Música 52 alunos do Senai iniciaram em janeiro o treinamento para a maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills. São jovens estudantes neste momento de 67 países que vão competir em Kazan em agosto deste ano. A Organização Mundial é formada por associados, os países são os membros associados. A cada dois anos eles se encontram para disputar os melhores profissionais do mundo. Jovens como Rafael, que saiu da Bahia e treina cerca de 10 horas por dia. Representa, além de um patriotismo, uma certa esperança para as pessoas que fizeram o curso que eu fiz. Levar o nome do meu estado para uma competição do tamanho da WorldSkills é muito gratificante. Eu vejo como uma oportunidade, uma vez que o competidor tem uma imersão, então ele tecnicamente fica bem fortalecido. Na área da educação profissional nós somos referência hoje a nível mundial. Isso é um trabalho que se constrói ao longo do tempo. Música Música